Agora você vê. O que está lá em cima está olhando para cá, mas não vai ver não. Puxa para o matinho isso. Dá finalização. Acabamento profissional aqui. Eu apertei antes, mas tudo bem. Tem umas coisas para cá também. Será que o cara vai me ver? Pô, não deixaram nada para a gente pegar aqui? Esse aqui é forte. Esse aqui precisa ser uma maciota. Vou aproveitar para saquear. Já tenho as minhas flechas cheias. Vamos libertar os caras? Olha galera! Não vai atacar flecha nos outros não. Nem você. Eu só vou pegando o loot. Calma aí, aquelas coisas todas ali. Não vou deixar nem a pau. Vocês vão saqueando aí que eu vou... Aliás, vocês vão matando os caras aí que eu vou saqueando por aqui. E aí todo mundo fica feliz. Até agora, tudo sob controle. Tem mais coisa para ali. Caraca, tem muita coisa aqui. Beleza, tem mais coisa ali para baixo. Para mim ele estava preso ali no negócio. Não tem importância não. Se os civis morrerem, eu estou aqui para garantir o sono dos inocentes. Eles deixaram os caras tudo para mim, né? E era esse aqui que eu tinha que matar? Tem mais um ali. Tem mais um ali. Ai caramba. Eu já peguei um caro mais alto que você aí. Vai cair, amigo. Ai caramba. Eu vou parar de tacar flecha nos outros. Você também. Ai, você vai para cima? Eu sei que chamaram reforços e eles estão chegando. Não tem problema não. Deixa eu ver um negócio aqui. Ainda faltam tesouros aqui. Calma aí que eu já volto. Aqui tem uma entrada. Não tem tesouro. Outra entrada. Eu quero os tesouros. Um aqui. Dois. Três. Pronto. São esses que faltam. Por isso tinha uma galera protegendo, né? Aqui eu não entro. Mas esse daqui eu pego. Aqui dá para subir. Ajuda os civis, eu vou. E tem uns caras ali. Ah é, dá para saquear aqui também. Vamos descer aqui. Pronto. Eu sabia que tinha como entrar. O local concluído. Tem mais coisa para pegar, mas... Vamos finalizar isso aqui? É só moeda. Moeda boba ainda. Bora amigo, desce aí. Já achamos seus amigos. Dá para fazer fila logo aqui. Ali ó. Já que vocês vão, eu estou aqui. Vamos ver quem é que vai morrer. Tem mais dois ali, né? É só descer, galera. Estou chegando. Não venha não que eu vou até você. Não se preocupe não. Morre, verme! Foi um só, hein? Você não tem vergonha, não? Sim, morra! Como é que seus filhos vão te respeitar, rapaz? Você morrendo desse jeito. Pronto. Já finalizei o local. Matei inclusive os reforços. Ah não, tem um civis ali. Calma, calma. Vou ajudar os civis, rapaz. Que coração de pedra seu é esse? Que não vai ajudar a galera? Dá para vir por aqui? Acho que dá para cair aqui. Ah, não tem entrada, não? Uai, que viagem. Como é que eu vou ajudar eles se eu não consigo chegar até eles? Ah tá, tem uma entrada ali. Uma descida, né? Na verdade. Opa, peraí, cadê os civis? Eles estão ali em cima. Sobe? Aqui, não falei? Na última carta. O povo já estava fazendo carta de despedida já. Vamos simbora, já matei todo mundo. Ali, a subida. Ah, quem souber fazer parkour, vem. Mas não tem escada também. Vai, velho. Ele não quer subir. Tá bom, não sobe não. Vamos pela escada. Ficou com raiva. Ficou com raiva porque eu só boto ele para fazer parkour. Executou o vagabundo. O grandão que estava com eles lá foi sinistro. Barra pesada mesmo. Teve encontrado os outros. Quem é? Quem é? Quem é? Parem quem? Só tem você aqui, amigo. Parem quem? Parem quem? Pronto, agora sim. Vamos lá, cavalo. Ah, só posso chamar o cavalo quando eu estiver fora do forte. Tá bom. Não tem problema. E nem precisava também, né? É só para chegar em grande estilo. Uou! Pronto, galera. Tá feito. Comandante, capitão, foi todo mundo. Tudo por beleleu. Você teve ajuda. Os fazendeiros armaram um protesto para distrair os soldados. Muita coragem. É, ajudou um pouco. Os rebeldes também ajudaram. Você os inspirou, Bayek. Na verdade, impressionou a todos. Nossas fazendas serão bem protegidas. É porque eu sou Bayek, o Medjayi. Eles adoram esse senhor ano louco. Eles não vão deixar que outro crocodilo aflija a faísa. Seu povo está livre agora. É um bom começo. Rotefrance. Está na hora de honrar o seu nome. E o meu dever como marido. É que enfim resolveu parar de trair a mulher, né? A Shadia gostou de você desde o início, sabe? Você terá sempre um lar aqui. Se precisar. Beleza. Vamos seguir, que tem muita missão ainda. Missão concluída. 4.500 XP. Está dando um pouco mais de XP, mas a gente precisa de muito mais também para poder chegar onde a gente quer, né? Vamos lá, dar uma olhada nos equipamentos. Caraca, mais 9. Tá. Essa daqui é melhor do que aquela imortal lá, né? Duelo de motivação, blá, 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 se juntos aqui vai embora. Vai embora também. Essa eu não preciso, eu não vou ficar com eles. Eu vou aumentar a minha quantidade de itens, né? No inventário. Tem mais dois escudos. Por enquanto, o meu Ziedrich ainda é melhor. Sete arcos. Vamos lá. Tormenta da Morte. Esse daqui é o principal. Ah, então eu vou usar ele. Não vou usar ele como... Primeiro arco mesmo. 82. 82. 82. 82. 82.